Goiânia é de tanta prosperidade Nossa capital, nossa cidade Por essa terra a gente faz, a gente trabalha, a gente não espera Já que em nosso mundo o sol nasce e se põe na Anhanguera Nossa Goiânia não merece parar, é boa mas não pode ficar aonde está Para não cair de produção, a nossa gente precisa de quem trabalha De quem tem disposição Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito É André Conhece o Estado, o Estado do nosso lado Pro que der e vier É André Ao trabalho de novo com a força do povo Isso é o que a gente quer O homem é trabalho O homem é futuro É o mais preparado É caminho seguro Mas o grosso do sul tá com ele Ele a gente quer Tamo junto com o homem Trabalho tem nome Então chama o André É André Conhece o Estado, o Estado do nosso lado Pro que der e vier É André É André Ao trabalho de novo com a força do povo Isso é o que a gente quer Ao trabalho de novo com a força do povo Então chama o André Bateu no coração Vambora nesse passo Tum, tum, tum Agora é 44 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 Bateu no coração Vambora nesse passo Tum, tum Agora é 44 Tum, tum Legenda por Sônia Ruberti